E aí e tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui na horta ó do Rogério e aí Rogério e quem tá aqui do lado é o Benevalda e aí mano como é que tá a vida tudo bem esse aqui é casado que a mulher manda é mentira né não é gente boa para caramba tamo aqui na horta do Rogério que Rogério hoje você tá limpando os canteirinho aí ah fiquei sabendo que hoje não vai fazer aí uma postinha aí para ver quem limpe o canteiro mais rápido tô com a minha enxadinha ali Benevaldo coitadão tá enferrujado ali não sai muito de casa não e aí Benevaldo o Rogério já tem bastante vídeo com nós conversa bastante com ele direto com você nem tanto mas me fala aí quanto tempo faz o senhor trabalha com isso rapaz aqui na chácara tem 14 anos já 14 anos Benevaldo e Benevaldo você é de onde sou do Maranhão do Maranhão é ó abraço para todo mundo do Maranhão aí e a cidade que você nasceu no Maranhão é qual Bene ó o que eu nasci mesmo no Maranhão eu chamo o Barão de Grajaú mas eu sou empiado no bairro São José São José em Barão do Grajaú é município de Fortuna Fortuna e quem nasce lá o que Fortunense né cara Fortunense tá certo estamos falando com Fortunata aqui e faz quanto tempo que o senhor tá aqui em São Paulo São Paulo tem vinte e nove anos vinte e nove anos rapaz é mais paulista aqui ó só que não tô com 40 já né é o que já foi nem passear no Maranhão só nasceu lá só lá só fez o documento no Maranhão e tem ido lá ou nunca mais voltou eu voltei lá não tô querendo esse ano agora e tem parente lá tem pai rapaz tem vinte e oito anos ele vê sua mãe é toma jeito rapaz bem levado só tem pai lá só tem pai pai irmão pai irmão tem que ir lá pô ver os parentes é não Rogério tá aqui ó veio de onde Rogério São Bento vai todo ano lá passar um ano lá passar um beijo de onda ó então falando com dois lados e a mãe mora lá dá uma mora aqui né a mora tudo aqui ó Rogério ainda tem uma desculpa agora você não tem desculpa não tem pô tem que ir lá ver os irmão né que eu rumo outra família a pessoa tem tudo hoje tá difícil tá o alfacinho bonito hein Rogério vendeu tudo aqui tava ali Rogério tá certo tá estamos falando com o Silvio Santos aqui porque esse bicho vendeu tudo aquilo ali tá tá bonito na foto alface tá caro e esse aqui tá aqui tá vindo bonito hein ó aqui ele vem um limpa um canteiro e deixa essa parte aqui que a inchadinha não alcança né e aí volta um no canteiro do outro os dois aqui é muito amor eu ia e aí é o Benivalde quando vai lá na sua chácara lá gravar o Identão se eu tô se bolhando eu arrendi também né arrendou lá 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 tá ainda dezembro até dezembro você tem outra profissão também né pedreiro faz o que aparecer de trabalho tá indo tá certo é igual Rogério que o Rogério também de vez em quando para aqui vai fazer outros outros trabalhos não já tá certo tem que correr atrás e agora em tempos tão difíceis que estão aí vamos vamos lá agora vai começar a competição aqui vai ser esses três canteiros aqui e vai escolhe um aí Rogério não vai começar antes já dormir tá bom deixa eu postar a câmera ali e aí e aí e aí e tá tirando mais . 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 A gente pula, cai e aqui estamos muito felizes A do Bojorgão? Como é? Faz tempo Agora faz tempo mesmo A gente está muito caro Está muito caro Já mandou um vídeo com o Bolsonaro Se ele está dentro da plataforma É O Bolsonaro está em espera de Santa Catarina Já voltou Depois eu vi que espera mesmo Para que a gente está pensando É aquela guerra Pois é meu Que loucura A gente já viu Pandemia Guerra O que mais a gente vai ver ainda A gente vai ver ainda A gente vai ver A paz tem parecido para falar São os cabinhos torrentes agora Ah é? É dinheiro né? Nós grisando Nós grisando E aí são tudo pedra bruta Poço e grangão São meio de novo Estão pegando uma bala na terra E a força não pode se pegar Agora não sei se os caras estão deixando ou eu estou ganhando mesmo? E aí Está ganhando Ia saber a volta A primeira Ah olha Está guardando força Para a volta É Eu estou fazendo só a dinheiro Ok Já estou fazendo os dois lados já Benevão Se a bolinha chega para o Guadalho né mano Não Limpar ele pequeno assim é ovo É o mais fácil do mundo Agora eu deixar crescer Está lascado Arrancando essa tiririca que o Rogério não arranca aqui Para deixar os amigos virem arrancar Se não os cabos vão vir aí e deixam a tiririca É velho o cara chegou né meu É velho o que está cansado Olha aí Quer dizer que agora esse cara está cansado Eu cheguei agora Ele já veio com uma vitamina Ixi Rogério O piso é feio Cadê tu Rogério? Vamos ver o canteiro que escolheu Vamos ver o porquê Vamos ver o porquê Não Se não Se nãoショar Elas Elehe Olha aí E ayer Pode falam Pode falam Cuidem o seu rote não né Não 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 Não. 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 É que por nome é assim. Não. Morreu esse dia. Agora ele na última casa ali. Morreu? Foi o quê? Corri? Não. Foi. Não. Foi. É como. Não pode usar suas palavras aqui. Coragem, vai. Para aqui. Eu tô louco, hein? Pô, senhor Paulo, ele ia dar uma rota de fez agora. Ganhei a corrida, vou dar um desconto pros caras que eu tava descansado e eles cansado, né? Vamos dar um desconto. Aí, ó. Opa! Tem um cantinho aqui sem cavucar. Mas não terminaram lá ainda, hein? Rogerinho tá pensando na construção. Não deu velocidade, não. Vem pra cá, Rogério. Ó, é. Beneval terminou. O primeiro dos últimos, que é o segundo, né, Beneval? É nóis. Valeu, gente. Manda um abraço aí, Rogério. É nóis. Onze minutos. Fizemos três canteiros, ó. Agora é hora do convite. Ajuda o Agronossos a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Sigam nossas redes sociais, arroba o Agronossos. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tchau, meu amor! Tchau, Tchau. Olha só. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.